Graças e paz irmãos, graças e paz irmãs, que bom ter você aqui no nosso canal Projeto Agnos Day. Assista nossos vídeos, dê aquele like, se inscreva nesse canal para que você possa estar recebendo aí na sua timeline as notificações de novos vídeos. E dessa forma a plataforma do Youtube vai considerar que tipo de conteúdo você gosta de assistir. Hoje quero compartilhar com vocês algo sobre este livro, Cartas aos Romanos, de Calbarte. É um livro que tem sido popular no meio evangélico, é um livro de fácil acesso para se adquirir ele. É um livro que tem despertado interesse e curiosidade de pessoas que se propõem a estudar sobre Calbarte, a estudar teologia. Enfim, mas a grande pergunta é, a sua teologia é relevante para os dias de hoje? Para que tipo de público Calbarte escreveu a sua teologia na sua época? Sua teologia é difícil ou é fácil de entendê-la? Quando lemos Bart, parece que ele muda de opinião. E se ele muda, por que ele muda? Qual é a base da sua teologia? Ela é teologicamente bíblica ou teologicamente liberal? Essas e outras perguntas sobre Bart e sua teologia precisam ser respondidas para que a gente possa entender realmente as ideias de Calbarte. Mas isso demanda tempo, isso demanda pesquisa. Ler e estudar Calbarte não é como ler um livro de romance, um livro de teologia mais comum, porque requer tempo para que a gente possa entender realmente o que ele quer dizer nos seus escritos. É muito bom que se leia Calbarte, é muito bom que se entenda Calbarte. Mas talvez você pergunte assim, e se eu quiser ler esse livro, pegar e lê-lo, eu vou entender alguma coisa? Sim, claro que você vai entender alguma coisa. Mas muita coisa você pode não entender, porque precisa ter um conhecimento realmente sobre o que ele quis dizer dentro do Cartas aos Romanos e nos outros livros que circulam aqui no Brasil de autoria de Calbarte. Eu espero você no próximo vídeo para que a gente possa comentar alguma coisa sobre a pessoa de Calbarte e comentar alguma coisa sobre Cartas aos Romanos e outros livros que a gente tiver em condições de estar respondendo e de estar analisando e fazendo uma breve exposição do que o Bart realmente pensava e deixou para nós. A gente se encontra no próximo vídeo. Que Deus abençoe você, dê aquele like e se inscreva no nosso canal. Grande abraço. Obrigado.